Nesse vídeo eu quero compartilhar com você um depoimento, um depoimento de uma pessoa que usou uma reprogramação gratuita que tem aqui no YouTube e teve um resultado extraordinário. Por que eu quero compartilhar com você e eu vou fazer vez por outra vídeos desse tipo, vídeo rápido te mostrando depoimento? Por que? Nesses dias, na última semana, eu fiz aqui a maratona da reprogramação subliminar e o que eu percebi? Muitas pessoas, muitas das dúvidas, muitos dos desejos que muitos de vocês têm, já tem aqui reprogramação no YouTube. Muitas delas, as que estão aqui no YouTube, de graça, só que você muitas vezes não sabe disso. E uma dessas reprogramações é para dinheiro inesperado. Eu vou também comentar com você aqui em outros vídeos sobre depoimentos de outras reprogramações, enfim, para incentivar você a utilizar realmente o material que está aqui gratuitamente para você. Só antes disso, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, eu.fabriciovenancio, vai estar em algum local aqui em cima, tem um link aqui embaixo também. Se você não me segue, me segue diariamente, eu estou postando lá afirmações para você utilizar, para começar bem o seu dia. Então, se você ainda não me segue lá, me segue eu.fabriciovenancio. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui o depoimento com você, estou aqui vendo na tela do computador e vamos colocar a imagem na tela também. Esse depoimento é da Cristina, Cristina Mota, olha o que ela disse, olha. Minha infinita gratidão, Fabrício Venans, por ter canalizado essa ferramenta incrível. Aí o depoimento. Comecei a ouvir o áudio dia 12 de julho de 2020. Na terça-feira, 14, percebi que acordei com raiva de estar ouvindo. Então percebi que eram minhas crenças que estavam no comando. Na quarta, 15, lembrei da orientação de um facilitador energético que disse, quando perceber que sua mente está contra você, convide-a para vir junto. Assim o fiz. Na quinta, 16, recebi cinco sessões de terapia adiantado. E na sexta, recebi duas que estavam para receber há dois meses. Dinheiro inesperado. Vou continuar, pois sei que grandes coisas estão por vir. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, esse aqui é um depoimento e como esse tem vários e vários outros depoimentos nessa reprogramação gratuita relacionada a dinheiro inesperado. Vou deixar o link aqui se você ainda não conhece ou se você já conhece e não utiliza. Está aqui mais um depoimento para mostrar para você o quanto é eficiente. Agora, além, o que eu quero convidar você a começar a pensar? Olha, é óbvio, dinheiro inesperado é maravilhoso. Quando você, poxa, às vezes você tem um compromisso financeiro, não sabe como pagar aquele compromisso e é maravilhoso. Só que, olha, eu te convido a, vamos dizer assim, a saída, a não desejar só continuar apagando incêndio. A maioria das pessoas vivem apagando incêndio. Nossa, eu preciso de dinheiro inesperado para isso. Preciso de dinheiro, cara, tenha o desejo, e não, obviamente, não só o desejo, mas tenha, assim, a intenção e o comprometimento de prosperar, de não ficar dependendo de dinheiro inesperado. Entende? Então, se você depende disso agora, maravilha, vem aqui no link, ouça lá essa reprogramação, pô, está fantástica e de graça aqui no YouTube para você. Ouça, tira o proveito, mas tenha a intenção de não precisar mais disso. Entende? Não precisar. Já, cara, isso, a questão de pagar as contas em dia e tal, 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 isso tem que ser natural. Tem que ser natural para você. No conteúdo que eu passei na maratona, assim, você aplicando tudo que foi passado lá, a intenção é exatamente essa. Tudo que eu falei lá serve para praticamente todas as áreas da vida, mas o meu foco aqui, o que eu mais converso com você é sobre a questão financeira. E se você acompanha a maratona, você percebeu também que eu abri inscrições lá para o Método Subliminar, que é um grupo de pessoas onde eu vou acompanhar de perto para criar suas próprias reprogramações, enfim, vai ser algo incrível. Mas eu sei que muitas pessoas participaram da maratona, tinham o desejo de fazer parte do Método Subliminar, mas não tiveram condições, porque é um valor de investimento razoável. Eu tenho certeza que o que vai ser entregue vale muito mais do que o valor que foi cobrado, mas eu sei que nem todo mundo tem R$1.500 disponível para fazer um treinamento. Por isso, eu quero te convidar para na semana que vem, aí na semana que vem eu vou te dar mais detalhes sobre isso. Eu vou fazer uma condição especial para alguns treinamentos, dois treinamentos que vão ser criados especificamente sobre técnicas subliminares relacionadas à questão financeira e também de uma ferramenta que eu tenho que é o Mentalidade 10K. Durante a maratona eu falei para você sobre essa ferramenta, então vai ter uma condição especial relacionada a essa ferramenta e dois treinamentos sobre prosperidade financeira e técnicas subliminares para isso. Beleza? Então fique ligado aqui, na semana que vem eu vou falar mais com você sobre isso. Mas os dois recados principais aqui, primeiro, você precisa de dinheiro inesperado? Veja esse depoimento, vem aqui no vídeo do YouTube e assiste lá e ouça lá, siga as instruções, tem um vídeo também onde eu explico exatamente como você deve usar. Segunda coisa, não queira depender a vida inteira de dinheiro inesperado. Tenha o foco de prosperar. Beleza? Fez sentido aqui essa conversa? Deixa um comentário aqui abaixo e se faz sentido, dá um like aqui também no vídeo. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.